Vamos falar agora sobre os estragos provocados pela chuva aqui na nossa região. Nós estamos falando em toda a área de cobertura, né? Na MGC 259, teve queda de barreira e ponte com estrutura comprometida. Olha só, gente. Aí é onde mora a minha família, amigão. Família da minha mãe. Quem mora nos distritos de Bejalbim, Santo Antônio do Porto, teve muitos transtornos, né? Os condutores devem ter cautela, viu, gente? Repercutimos essa situação ontem aqui no Balanjo Geral, né? Aí, o povo tentando aí, ó, limpar, aí. É, primo da minha mãe, meu primo. A reportagem completa você confere agora, pode balançar. Destruição. Esta é a palavra que define a situação do distrito de Santo Antônio do Porto. A principal rua do distrito foi tomada pela lama após a cheia do rio Soaçuí Pequeno, que invadiu casas e levou o que tinha pela frente. A dona Maria só teve tempo de salvar o filho, de 5 anos de idade. Na hora que eu acordei, estava chovendo muito, né? Aí eu levantei, olhei, falei assim, não vou dormir, não. Aí na hora que eu acordei, estava pegando assim na minha perna. Aí eu saí correndo. O meu menino, gritei, meu sobrinho, né? Ele veio cá e socorreu eu. Ela perdeu tudo. O que restou foi fazer a limpeza da casa. Só o sofá foi mais de mil reais, perdi a roupa, muita coisa. Morador do distrito há mais de 15 anos, o seu Raimundo estava sozinho em casa quando as águas invadiram a casa dele. O idoso, de 84 anos, conseguiu fugir antes que a parede do quarto dele cedesse. Construir, fazer de novo, né? Graças a Deus o maior prejuízo foi material. É. Tem coisa que acontece, que é da vida. Faz parte da minha vida, né? Não tem jeito de eu correr. Esta é a rua principal do distrito de Santo Antônio do Porto. A chuva começou por volta das 7 horas da noite. E a água do rio Soaçuí Pequeno começou a invadir as casas por volta das 9 horas da noite. Neste ponto da rua, a água chegou a uma altura de cerca de 2 metros, atingindo quase o telhado das casas. Enquanto isso, moradores aflitos tentavam fugir das residências com medo dos estragos que a água poderia causar e de uma possível perda de vidas. Nesse período, vários moradores perderam os seus móveis. Parte das casas acabaram cedendo, inclusive paredes, que derrubaram quartos e cozinhas. Alguns móveis ficaram encobertos pela água e pela lama. E no dia seguinte, o trabalho foi de um mutirão de limpeza para resgatar aquilo que ainda poderia ser salvo e jogar fora aquilo que se perdeu. É o caso da dona Maria das Graças. Ela conta que vai ter que deixar a casa onde mora. Eu perdi tudo. Meu congelador de carne, principalmente. Meu congelador de carne. Minhas bananinhas chip. Minhas roupas. Minhas vasilhas. Eu recupero o que eu lavo, né? Meu armário, guarda-roupa, televisão. Aí, mais um monte de coisas que agora eu não consigo lembrar. Minhas galinhas que foram embora, apagou abaixo. Um dos meus cachorros. Foi tudo embora. Porque a água veio muito rápido. Por conta das chuvas, além do transbordamento do rio Suaçu e Pequeno, o governador Valadares registrou outros problemas. Santo Antônio do Porto teve o abastecimento de água interrompido. Caminhões pipa da prefeitura foram acionados para ajudar os moradores com a limpeza das casas. É triste, né? Os dois trechos da MGC 259 com queda de barreiras já foram liberados. A informação que a gente tem, o trecho da ponte sobre o Correio Brejalbinha está fluindo em meia pista. É bom lembrar o pessoal para também passar com a velocidade mais baixa, né, gente? Acho que isso é importante, né? Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar Rodoviária pede a colaboração dos condutores quanto aos cuidados ao passar por essa rodovia. Considerando que o período chuvoso continua e pode ocorrer outras quedas de barreiras. Essa região está toda assim, né? Tem que tomar muito cuidado aí. Evitar alta velocidade. Porque também está todo mundo ali nessa questão de reconstrução aí dos distritos, né? Como a gente viu na reportagem do Sábio. E vamos junto, né? É assim que todo ano a gente vai nessa luta ali. O Santo Antônio do Porto, Brejalbinha e a região, né? Que Deus possa abençoar todos aí. Beijo no coração dos meus primos, minhas tias. Tia, tios. Todos que estão aí passando por esse momento de dificuldade. Tia, 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 tia